Ensina-me, Senhor Do que sou Eu quero me parecer contigo E quero ser chamado de amigo Eu quero ter intimidade Quero fazer o que a palavra diz Oh, e o que for preciso eu quero fazer E o que for preciso eu vou fazer Eu vou negar minha vida E vou viver para Ti Não quero amar de palavras Mas com ações vou viver esse amor Quero me parecer contigo E quero ser chamado de amigo Eu quero ter intimidade Quero fazer o que a Tua palavra diz E o que for preciso eu quero fazer E o que for preciso eu vou fazer Eu vou negar minha vida E vou viver para Ti Não quero amar de palavras Mas com ações vou viver esse amor Eu vou negar minha vida Eu vou negar minha vida E vou viver para Ti Para Ti Não quero amar de palavras Mas com ações vou viver esse amor Quero amar com Cristo Amor Quero viver como Ele viveu Quero amar como Cristo amou Quero viver como Ele viveu Quero viver como Ele viveu Quero amar como Cristo amou Quero viver como Ele viveu Yeah Oh Yeah Yeah Tanto o amor Tanto o amor Oh Quero amar como Cristo amou Quero viver como Ele vive Quero amar como Cristo amou Quero viver como Ele vive Como Ele viveu Quero amar como Ele